Em alusão ao Dia Nacional da Imunização, lembrando que nesta quinta-feira, dia 9 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde, Tres Lagos, vem realizando a Semana Municipal de Imunização. O foco é atualizar a cardeneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos da nossa cidade. Tati Simão. 9 de junho, Dia Nacional da Imunização. E o palavrinha que parece ter desaparecido do dicionário de centenas de três-lagoenses. A cobertura vacinal em crianças e adolescentes tem deixado a desejar. Segundo Patrícia Matos, pediatra em Três Lagoas, recusar a imunização coloca em risco a saúde de toda a população. E pode, inclusive, trazer de volta doenças já erradicadas. Os últimos anos a gente foi acometido pelo Covid e muitas mães ficaram com medo de levar as crianças para vacinar e ser contaminada por outras doenças. Esse é um dos viés. E está tendo uma campanha antivacina. Há alguns anos eu venho percebendo, eu sou pediatra há 12 anos, eu venho percebendo isso há mais ou menos uns seis anos. Que algumas mães acreditam que a imunidade inata vai proteger o filho dela. Mas isso não é a realidade e acabou voltando doenças já erradicadas no Brasil, como por exemplo o sarampo. O que o estado e o município já começou a fazer? Uma campanha para regularizar essas vacinas. Então as mães estão sendo chamadas e estão colocando em ordem o calendário vacinal. Segundo a pediatra, o alerta aumenta nessa época do ano, quando as temperaturas caem e a circulação viral aumenta. As crianças estão realmente tendo muito mais crises respiratórias. Crianças que nunca teve crise de asma estão tendo crise de asma. Então o alerta é lavagem nasal, antitérmico. Se a criança estiver muito ruimzinha, não leve para a escola para tentar não contaminar as outras. Continuar procurando a unidade de saúde, eu sei que está tudo muito cheia. O atendimento aumentou em mais de 50% o volume normal. A gente chegou na capacidade de 100% já no hospital auxiliadora de volume de crianças com problema respiratório. Algumas crianças tiveram um circo ser transferidas para a UTI por complicações desses quadros virais. Nós tivemos alguns casos consideráveis também. Posso dizer que em uma semana teve três ou quatro que precisaram ir para o hospital, precisaram ser encaminhadas para Campo Grande por complicações desses quadros respiratórios. É justamente para reverter esse cenário de baixa cobertura vacinal, tanto em crianças, adolescentes, quanto em adultos, que o Ministério da Saúde lançou a Semana de Imunização, que ocorre até esta sexta-feira em todos os municípios do país. Aqui em Tras Lagoas, a campanha segue dentro de todas as unidades de saúde. É o que explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Essa semana é uma semana nacional da imunização. Então a gente prioriza esse assunto, a gente vem trazer esse assunto para que as pessoas atualizem a caderneta de vacinação nas unidades, independente da idade. A semana da imunização é para todas as pessoas lembrarem desse assunto e se atualizarem a caderneta, visto que nós temos aí algumas doenças circulantes no município. Assim como outros municípios do Brasil, nos últimos dois anos, a cobertura vacinal em Três Lagoas está em baixa, um problema de saúde pública que precisa ser superado. São ao todo 20 vacinas que fazem parte do calendário de rotina e que são administradas desde o nascimento até a vida adulta. O trabalho de vacinação auxilia na diminuição e até na erradicação de várias doenças e infecções. Nesse momento, o nosso foco principal, além das vacinas de rotina, que a cobertura está baixa, principalmente em crianças, mas nós nos preocupamos neste momento com a doença da gripe, que é o momento que esfriou, que realmente o tempo está seco, as doenças respiratórias retornaram, as unidades de saúde, UPA, até mesmo os hospitais estão lotados com crianças e indivíduos com doenças de pulmão, doenças respiratórias. Então, neste momento, é importante o foco da gripe. E também o do sarampo, visto que o município está com uma cobertura de campanha de 29% das nossas crianças imunizadas. As crianças menores de 5 anos, a cobertura que o Ministério nos coloca é de no mínimo 95%. Então, é o momento de fomentar o assunto para que as pessoas procurem as unidades para atualizar o cartão. Nenhum dia D será realizado nesta campanha. As autoridades ressaltam que, para atualizar a caderneta de vacinação, os moradores devem ir diretamente nas unidades de saúde a partir das 8 da manhã.